E fala galera do Youtube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo, malandrão e hoje rapaze, estamos aqui novamente nesse sabadão, olha só onde, a pontezinha sobe né, o B sobe, o navio passa, e depois a ponte ó, em um estralar de dedos, eu não sei estralar o dedo, mas enfim, o B desce. Aqui galera, é o jogo das pontes automáticas, e pessoal, hoje é sábado, todo sábado, eu tento postar aqui um episódio de Polybridge, e o episódio de hoje vai ser muito, 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 muito difícil galera, vai ser muito difícil, vocês pensaram que ia ser um episódio épico, mas também, também vai ser um episódio épico, então galera, fiquem ligados nesse episódio, porque eu só falo uma coisa, hoje eu vou passar até avião pelas pontes, mano imagina uma ponte, passa um avião no meio da ponte. Essa eu quero ver hein galera, essa eu quero ver, então vamos já estralar aqui embaixo o joinha, valeu a todo mundo que curtiu meu último episódio, meu último episódio foi a ponte do milhão, custou um milhão de dólares pra fazer uma ponte, o episódio de hoje promete ser ainda mais top, então ó galera, vamos explodir aqui embaixo o joinha, pra sair dos 10 mil likes, eu sei que a gente consegue, então vem que vem, porque o episódio de hoje, de sabadão de Polybridge, vai ser um tanto quanto impossível, bastante possível galera, e eu tô como ó, nervoso, cruzem os dedos aí por mim, e só vamos construir ponte, porque eu sou o melhor construtor do mundo, ou não, vamos nessa galera. Pessoal, estamos aqui pra fazer nosso primeiro desafio no Polybridge, e eu não estou acreditando, quando eu falei pra vocês que os desafios de hoje iam ser muito, 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 muito hardcore, filhão, eu não estava mentindo. Que que é isso mano? É um avião, e aqui embaixo é o que? Um navio? Eita nóis galera, o nome desse mapa aqui, eu acho que é Transformer, alguma coisa do tipo, meu Deus, e pessoal, o meu orçamento de hoje é de 28 mil, eu só tenho 28 mil pra fazer uma ponte, vai passar até avião mano, você acredita no aviãozinho? Galera, espero que vocês gostem muito dessa fase, eu acho que eu vou ficar aí a metade do episódio tentando, mano, tentando fazer uma ponte, agora sim, começou os desafios aqui no Polybridge, e comenta aqui embaixo gang, tem mods aqui no Polybridge? Eu posso baixar alguns mapas, alguma coisa do tipo? Já comenta aqui embaixo, show? E olha isso mano, tem o Fuscão! Galera, a ponte do Fuscão, oba! Também tem aqui o Calembeque, o carro da polícia, e o A1, que é o mais simples, o E1 eu tenho que entregar, mano, é todos aqui, beleza, suave, suave, vamos ver aqui ó, ah, já vai começar com o navio, então a nossa ponte galera, hum, mané, vocês acreditam que eu tenho que começar a ponte? Vocês acreditam que eu tenho que começar a ponte então? Já de pé, mano? Aí tu tá me zoando, aí tu tá me zoando, eu tenho que começar a ponte de pé galera, porque ali vai passar, vai passar navio fi, nossa, eu acho que juntou né, juntou certinho. Galera, ali já começa passando navio, então a nossa ponte vai ser daquele mesmo estilo, eu acho, que a gente fez aquela vez a ponte automática, que era a ponte elevação né, elevator, tipo, a ponte já elevada. Cê é louco fi, mano, vamos fazer agora aqui ó, esse triângulo cabuloso ó, turum, 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 ah amor, isso é muito, é 28, é 28 mil, então eu não tenho muitos milhões, milhões pra gastar né, diferente do meu último episódio, que foi a ponte do milhão. Então, galera, quem aí manda de polibrid? Quem aí manda de polibrid pra me ajudar nessa pontezinha? Boa, vamos fazer aqui ó, aquela sustentação muito básica, hum, aqui, aqui vai, aqui eu tenho que lançar um hidráulico galera, vou lançar já aqui ó, aquela aerodinâmica aqui, que vocês já estão ligados aqui ó, molecote. Aqui vai ter que ser feito isso, beleza, porque que as vezes aparece um, as vezes aparece um, dois, nesse, nessa parte que eu acabo cortando hidráulico, nossa, vai ser embaçado demais, 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 tá, ah, tem isso daqui, show, vamos fazer aqui galera ó, nossa mano, não vai dar não fio, um negócio gigantão pra puxar o hidráulico. Só que tem que ser do mesmo tamanho aqui pra não ter caô, isso daqui gente, vai precisar puxar, oxi, oxi, ou é aqui mesmo, acho que é aqui mano, acho que é aqui que eu tenho que lançar essa ponte, depois eu vejo esse bagulho aqui. E essa daqui eu acho que é, é só pode ser aqui galera, porque pô, não tem como eu puxar do meio ela, bom, hum, vamos deixar, vamos expandir essa daqui, aqui é contrair né mano, eu nunca manjo certo isso. Eu acho que expandir, aqui eu acho que expandir, aqui eu tenho que expandir, um lado expande, o outro lado contrai, alguma coisa do, alguma coisa do tipo, bom, vamos, eita filhão, calma, nossa senhora velho, tá explicado. O meu carrinho vai dar uma empinada cabulosa, nice, tô no orçamento, fiz um, acabei reforçando ali a ponte, olha o pulinho, só de quebra passou. Tá, a ponte tem que baixar né filho, meu Deus, olha o avião galera, a ponte do avião, já pensou onde eu ia fazer a golden gate né, a ponte gigantesca e passar o avião, aí sim que vai ficar ó, pica neguinho, acho que é aqui ó. Bom galera, eu tive aqui ó, uma brilhante ideia de colocar no segundo, vamos ver se agora vai fluir mané, eu vi que a ponte tá dando uma quebrada, então pra gente dar uma, aqui é bom colocar hein ó, ferrinho xó, ficou dentro do orçamento, então let's go. Lá vai gente, mais uma tentativa ó, torçam aí por mim, agora todo mundo cruzar os dedos. Ih, bom sinal, bom sinal, boa galera, olha só, uma ponte com um lado conseguiu ficar de pé, esse lado aqui que não tá dando muito certo. Pessoal, óbvio, eu acabei ativando essa parte aqui que não faz sentido véi, a ponte ela só precisa ficar de pé e depois baixar, boa, vamos deixar a câmera normal ó, ah molecote, agora vai dar certo gente, agora a ponte vai dar certo. Meu Deus, passou certinho filho, só que, tá, tem né, agora mano, pelo menos agora eu achei uma solução, tá muito alinhada a ponte véi, agora se não der certo eu não sei mais o que fazer, a ponte ficou 100% retinha quando ela se encontra véi, ficou perfeita, só que ó, tem só esse jump ó, nossa pensei que a ponte ia quebrar véi. Mas não hoje, olha o avião, olha o avião chegando, olha o aviãozinho, eu nunca pensei que um avião ia passar em cima da ponte. E deu certo galera, consegui fazer uma fase que era difícil se tornar mediana, então, nice, gostei gang, vamos lá pro nosso segundo desafio. Eita filha, um helicóptero está chegando, está chegando filho, galera, muito top, só que essa fase, tá, enfim, eu acho que a fase é muito fácil. Então é uma fase, gente, da comunidade, eu acabei aqui olhando e, rapaziada, rapaziada, aqui eu tenho que fazer uma mega rampa assim ao vivo, rapaz, aquela mega rampa ao vivaça. Então, gente, eu acabei aqui baixando uma pista da comunidade, eu tava ligado que tinha mapa da comunidade, mas eu tava tentando fazer a campanha. Só que na campanha só tem fase difícil, galera, eu vou dar mais uma treinada pra fazer a campanha. Ó, e tem que fazer alguns serviços pra mim aí, quem cria serviços aqui no Polybridge. Tá bom, a ponte ficou muito fraquinha. Essa aqui é só um aquecimento, porque eu nunca joguei mapa da comunidade. Meu Deus do céu, Berg, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, nice. Vamos lá, fazer aquela estrutura cabulosa, cabulosa de boa, né? Fala mais. Nossa, posso gastar 40 mil, velho. Algo está me dizendo que essa ponte aqui é muito fácil, galera, vamos jogar de qualquer jeito aqui, ó. Que não tem caô, depois a gente conserta. Mano, aquela ponte do avião foi muito tensa de fazer. E aí eu resolvi pegar uma guarda do helicóptero, só que, como eu falei pra vocês, é o mapa da comunidade. Vamos lá, fio, vamos lá, fio. Helicóptero passou. Eu acho que não preciso usar hidráulico, né, galera? Deixa eu ver. Boa, passei, leva o contretado, velho. Muito simples, esse aqui foi o mais simples de todos. Yes, estou de volta e, galera, eu tenho que passar em cima de um avião. Eu não estou acreditando, velho. Vai ser o jump em cima do avião, mané. Eu posso usar... Calma lá. É em cima? Calma lá, fio. Não estou acreditando nisso. Deixa eu ver o que acontece com o avião. Nossa, agora faz sentido, fio. Agora faz sentido. Eu pensei que o avião tinha, tipo, física. Dava pra gente andar em cima do avião, mas não. Não dá pra andar em cima do avião, galera. Não dá. Infelizmente, né, eu gostaria muito de andar em cima do avião. Mas, infelizmente, a gente não consegue. Só que agora eu tenho um problema. Eu posso usar só essa estrutura de ferro. Eu acho que fazendo isso daqui... Nossa, eu já gastei o meu orçamento. Vamos deixar um pouquinho mais baixo isso daqui, ó. Pra eu me... Mano... Vamos ver se vai dar certo antes. Ó, travou. Eita, fi. Aqui vai ser um probleminha, hein, galera. Vai ser um problemão, na verdade. Vamos ver o que vai acontecer. Ele tá travando, gente. Olha só. Yes, deu certo. Embaixo passou o avião. Tá, mas... Eu não entendi muito bem. Eu tô jogando aqui os mapas da comunidade. Só que tá um pouco confuso. Pessoal, agora sim, estou de volta. Já que é os mapas impossíveis, né? Esses dois últimos que eu fiz aqui da comunidade, digamos que foi mais ou menos. Só foi o aquecimento. Então, galera. Que tal eu finalizar o episódio de hoje com o Lupinzinho de Monster Truck? Eita, filha. Olha só. Eita, nós. Galera, vai ser o loop do Monster Truck impossível. Literalmente. E o orçamento é, tipo, ilimitado. Eu tenho dinheiro infinito. Meu Deus do céu. O que eu tenho que fazer aqui, galera? É pra seguir uma linha aqui? Acredito que sim. Meu Deus, é pra seguir isso aqui, galera? Eu acho que... Mano, só pode ser isso, né, galera? Na boa. Eu só posso seguir... Eu acho que... Esse caminho aqui, pelo jeito... Nossa senhora, velho. Será que o loop já tá... Será que o criador já acabou marcando certinho? Que fazem... Mano, essa aqui sim que vai ser difícil. Vocês sabem que, pô, pra fazer loop é um bagulho muito tenso. Estão ligados que, pô, loop não é mole não, fi. Vamos tentar fazer aqui uma sustentação. Pica, neguinho. Ó o loop aqui. Meu Deus, galera. Eu só sei que eu... Mano, já que hoje é dinheiro, tipo, ilimitado. Eu vou fazer essa ponte do meu maior sonho, galera. Tipo, de qualquer jeito. Hoje sim eu vou ter essa experiência de fazer a ponte de qualquer jeito, galera. Eu vou encher de ferro pra essa ponte não cair. Vamos ver se... Se gastando, tipo, dinheiro máximo essa ponte vai cair ou não. Hum... Aqui, ó. Porque aqui que vai chegar o Monster Truck. Hoje vai ser de monstrão, filhão. Boa! Olha só o que eu tô fazendo aqui, galera. Já que eu posso gastar, como eu falei pra vocês, o dinheiro máximo. Eu vou, tipo, encher com o maior número possível de ferro. Porque esse loop vai cair, obviamente. Eu acho que agora ficou certo, gente, o formato. Nem precisei deletar. Aqui vai ser muito veloz o Monster Truck. Ele vai rampar aqui, fi, ó. Ele vai chegar com tudo lá no fundão. Mano, vocês nem vão ver, Alex. Vocês nem vão ver o Monster Truck chegando, papai. Galera, vamos fazer essa ponte aqui, ó. Qualquer jeitão mesmo, show. A base já tá feita, ó. Vai cair tudinho, ó. Nossa senhora, Alex! Esse aqui... Nossa, essa parte aqui ficou muito forte. Viu só, galera? Eu não preciso fazer tudo alinhado. Se eu tiver dinheiro infinito, é só lançar muita... Muita... É, eu ia falar proteção, mas não. É só lançar bastante desses reforços aqui. Que, velho, sucesso, sucesso, sucesso. Aqui também, galera, ó. Tudinho aqui, ó, de ferro. É... Tcharam! Olha só, manos, como que está a minha ponte. Eu gostei, hein? Eu posso gastar money, money infinito. A ponte do dinheiro infinito, galera. Essa aqui é a ponte dos 9999999 milhões. Véi, só vamos, galera. Eu sempre quis fazer isso, gente. O bom de jogar nesses mundos livres, né? É que a gente pode usar a nossa imaginação e criar a ponte mais bizarra de todas. Eu já fiz uma vez um loop, gente. Mas não um loop de Monster Truck. O Monster Truck vai estar muito rápido, gente. Rápido demais. Vamos lá, fazendo aqui a ligação. Meu Deus, gente. Vamos lá para o nosso primeiro teste. Lá vai. A ponte nunca que vai cair. Nossa, mas eu roubei, né? Ih, rapaz, eu vi, hein? Eu vi. Oba! Mano, quase que eu consegui pegar a linha de chegada. Nossa, aqui eu vou precisar reforçar muito isso daqui. Porque o Monster Truck vai ir muito rápido. Ele vai bater com tudo aqui, gente. Então, let's go. Gastei só 200 mil, véi. Nossa senhora, véi. Eu vou precisar deixar essa ponte com muito ferro. Porque eu deixei de qualquer jeito, galera. Meu Deus, eu sempre sonhei em fazer isso, filhão. Eu sempre sonhei em fazer isso. Vamos lá, galera. Eu vou encher de ferro, véi. Nossa, sim, galera. Pega o voo, filhão. Pega o voo do Monster Truck em câmera lenta. Pega, pega isso daqui, galera. Mano, isso aqui é uma montanha-russa, fi. Nossa, ele bate com tudo, galera. Mano, eu acho que eu tenho que aumentar um pouquinho essa rampa aqui, hein, ó. Meu Deus, fiz um loop da estrelinha, gente. Olha só o loop da estrelinha. Passa, 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 passa. Yes! Mano, o loop tá caindo. Mas o importante é que a gente pegue a bandeirinha. Só que aqui ele tem que ir um pouco mais baixo, galera, ó. Um pouco mais baixo. Pra ver o que que rola, ó. Let's go! Ok! Nossa! Eu tenho que ir câmera lenta, gente, pra ver onde que ele tá batendo. Vamos deixar a câmera rápida antes. Câmera lenta. O jogo pausou. Aqui, ó. Ó. Yes! Peguei a bandeira, gente! Level completado. Vamos dar um play de novo, galera? Vamos encaminar rápido pra ver se... Nossa senhora, é muito na sorte, galera. É muito na sorte. Olha só. O loop em cima da estrela. Ih, filhão. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar essa parte aqui, galera. Cês nem vão ver, mané. Cês nem vão ver. Olha o loop. Olha o loop. Ó. Yes! Eu gosto de fazer assim. Que eu consigo passar e a ponte fica toda destruída. Porque aqui é passar apenas uma vez. Oba! Mano, muito, muito, muito top. Olha a ponte. Ó, nice. Peguei a bandeira. Foi na velocidade. Essa parte aqui, na verdade... Nem precisava ter feito. Fala tu, mané. Ó, nem precisava ter feito essa parte, mano. Eita, precisava ter feito sim, galera. Cê é louco, meu papai. Pelo menos essa partezinha ali tem que ter uma pontezinha de level, ó. Nossa, agora passou raspando, mas o importante é que eu consegui passar antes. Mas, gente, é com essa fase maluca que eu finalizo o episódio de hoje aqui de Polybridge. Eu até tenho que voltar aqui, ó. Isso, voltar com a pista. Eu finalizo o episódio de Polybridge. Que fase maluca, amigos. Que fase maluca. Isso daqui é só um pedacinho das fases da comunidade. As fases que eu posso baixar e tá jogando. Então, se alguém manja de construções aí no Polybridge, faça aí uma ponte, pra mim, uma ponte exclusiva. Vou limpar. Que eu vou jogar com certeza. Beleza, galera? E não se esqueçam, então, de bombar aqui embaixo aquele... Super likeou pra fortalecer. Olha só. Nossa, consegui voltar pro loop e passei. Mano, essa... Agora, essa volta foi... Pica, neguinho. Então, galera, é isso daí. Valeu a todo mundo que assistiu até aqui. Vou mostrar lá aqui embaixo os joinhas. Pra sábado que vem ter mais um episódio de Polybridge. E quem é novo no canal, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo. E não perca nenhum vídeo. Certo? Um abração do mano... Lipão. Até a próxima e... Fui!